Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Tu és o meu amor, meu lugar de adoração Coração sagrado, meu coração te dou Meu Jesus amado, te adorando estou Coração sagrado, minha inspiração Tu és o meu amor, meu lugar de adoração Preciso acreditar no meu coração Você pode repetir com a gente? Preciso acreditar no meu coração Que proposta linda de Jesus Você pode escrever aí nos comentários? Preciso acreditar no meu coração Vou pedir para a minha repetir só mais uma vez Preciso acreditar no meu coração Essa é a proposta que o Senhor nos faz hoje E Ele vem acolher a nossa resposta, coisa linda Filha amada, filho amado do Senhor Chega e declara, escreve e diz Preciso acreditar no meu coração? Vai declara, eu tomo posse, Jesus Eu preciso acreditar E vai recebendo aquilo que só Jesus tem para te dar Vem com tudo, minha amada e meu amado É tanta gente precisando acreditar em si mesmo Compartilhe agora com força total Na presença de Jesus Honra o teu Senhor Deixa o teu like carinhoso Leva Jesus a todos Compartilhe aí no Whatsapp No Facebook, nas redes sociais Todo canto Você é usada, usado poderosamente por Deus Para salvar vidas Avante guerreiros E seja bem-vinda e bem-vindo Todo o Exército de Deus Nós vamos hoje para mais um capítulo do Diário de Santa Faustina E para mais uma oração do texto da Misericórdia Que tem sido sensacional Vamos saber o que é que Santa Faustina traz para nós hoje O que é que a Misericórdia de Jesus quer nos ensinar Hoje eu quero pedir que você marque aqui nos comentários As pessoas que você ama E sabe que elas precisam acreditar no coração delas Marca elas aqui Escreve E nós vamos tomar posse agora Dessa maravilha No capítulo 74 Confissão de uma das nossas educandas Em determinado momento Quando uma força começou A me impelir para que Eu me esforçasse A fim de conseguir A festa da misericórdia E para que aquela imagem fosse pintada Não conseguia encontrar a paz Alguma coisa atravessava o meu ser Mas dominava-me um certo receio De ser vítima de uma ilusão Porém Essas incertezas proviam sempre do exterior Pois no fundo do coração Sentia que era o Senhor que invadia a minha alma O padre Com quem então me confessava Disse-me Que de fato existem ilusões Mas parecia-me Mas parecia-me que esse sacerdote Tinha medo de me ouvir Em confissão Isso era para mim um tormento Quanto mais percebia Que não tinha muita ajuda Da parte dos homens Tanto mais recorria a Jesus O melhor mestre Em determinado momento Quando me assaltou Esta dúvida Se a voz que falava comigo Vinha do Senhor Naquele mesmo momento Me dirigia ao Senhor Por meio de palavras interiores Sem pronunciá-las Logo Uma força tomou conta da minha alma E eu disse Se vós sois Realmente o meu Deus Que comigo permaneceis E falais Peço-vos Senhor Que essa educanda Vá confessar-se ainda hoje E esse sinal Me fortalecerá Nesse preciso momento Essa moça Pediu para se confessar Jesus Misericórdia Família Olha o que Santa Faustina fez Ei Exército de Deus Intuição Tem certos momentos Na vida da gente Que a gente tem uma certeza Mas ao mesmo tempo Não consegue dar passos Na direção da realidade Não consegue dar passos Na direção de realizar Você sabe o que falta? É uma coisa que Muda a vida de todos nós Confiança No propósito Confiança na voz Que te chama O Senhor me chamou Quantos anos da minha vida? Até que um dia Não tinha mais limites E Ele me tomou Do fundo do poço Chamou e tinham Quantos anos? E Ele precisou Sofrer dores absurdas Até então Dizer Senhor Eu vou voltar pra Ti Porque é família Que tantas vezes O Senhor está ali lutando Está nos defendendo Está gritando E está dizendo Não vai pra aí Não precisa você viver assim E não precisa se submeter a isso Porque a gente Não escuta a voz de Deus E não confia plenamente Que Ele tem o melhor pra gente Pra que ela não fosse enganada Pelos conselhos vãos Santa Faustina Disse Aqui na locução interior Só entre eu E Jesus E a confirmação veio E sabe como conseguir Essa confiança família? Coloque o propósito Nas mãos de Deus Deixa Deus participar Dessa nova missão Faz dessa missão A construção do reino de Deus Dessa forma Ele participa E você não tem mais Nenhuma dificuldade Assim tenha certeza Você vai agir Como um leão Assim você vai acreditar No teu propósito Porque o teu coração Vai estar conectado Com o coração de Deus Não vai ter mais interferência Alinhamento com Ele E o propósito Vai estar sendo vivido Fecha os olhos E diz Meu Jesus Meu Jesus Afirma em mim as convicções Afirma em mim as convicções Se forem da tua vontade Se forem da tua vontade Jesus Dá-me a capacidade de te ouvir Dá-me a capacidade de te ouvir Dá-me a capacidade de te ouvir De colocar Principalmente Principalmente Essa nova missão Essa nova missão Esse novo trabalho Esse novo Esse sonho Esse sonho Nas tuas mãos Nas tuas mãos Esse é o pedido Essa é a oração Exército de Deus Rezemos juntos O nosso texto da misericórdia É texto na mão Inimigo no chão Jesus seja louvado O inimigo aniquilado E cada um de nós Restaurados Amém Vamos juntos Avante Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém No primeiro mistério Nós rezamos pelos nossos corações Escreva seu nome nos comentários E reze com toda a sua fé Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação Dos nossos pecados E dos pecados Do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia De nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No segundo mistério, agora nós rezamos por aquelas pessoas que nos pediram oração. Entregue agora o nome dessas pessoas e reze com toda a sua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Do terceiro mistério, nós vamos rezar pelas nossas famílias. Reze pela sua família, colocando teu sobrenome nos comentários e pedindo a Deus pela sua misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, você consagra ao Senhor sua vida profissional, financeira, sonhos, planos, metas. Entrega agora, escreve. Reza com toda a tua fé. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quinto mistério, nós rezamos pelo mundo. Coloque agora, neste mistério, o fim das guerras, o fim da fome, o fim da corrupção. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tem sido um verdadeiro espetáculo. A gente está aqui com você, nesta hora, rezando o texto da misericórdia, depois de ter ouvido Santa Faustina com o que ela traz de real, de verdadeiro. Hoje nós ouvimos documentado um milagre. Você tem noção que nós hoje acompanhamos a leitura de um milagre? Coisa linda. Um milagre é o que Deus está fazendo no teu coração. Agora. você está aqui. Então compartilhe, deixe o seu like, um beijo bem grandão para você e a gente se vê já já. Toma posse, família. Declara aí, Jesus é o nosso espetáculo. É ele. Jesus é o nosso espetáculo. Jesus é a nossa vida. Jesus é o nosso amanhecer, nossa senhora mais querida.